Olá amigos, aqui ainda em Dubai, aproveitando o tempo que nós temos até pegar o novo voo para o Cairo, e aqui só para os amigos conhecerem um pouco mais aqui do Duty Free, das lojas, para que você conheça mais sobre os produtos e o que vende, porque logo logo você também estará aqui conosco, muito bonito, dos dois lados, aqui o nosso grupo vindo ali atrás, a Magdalena, alguns aplicados ali em cima, enquanto isso, vamos aproveitar o tempo aqui no Duty Free, eu conheci um pouco mais aqui desse aeroporto lindo de Dubai. Viaje conosco, realize a maior viagem da sua vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.